Ela nunca vai deixar a gente em paralisia. Esse Moriséis vai ouvir o projeto de Deus para que ele viesse ser o libertador daquele povo que estava oprimido, ou preso. E ele retorna para o Egito. Olha para essa irmã e esse irmão e diga, você está preparado para o retorno? Teve gente que não falou, eu vou dar a oportunidade de você falar, porque isso aqui é profético. Diga para essa pessoa, está preparado para o retorno? Aleluia! Tem gente com medo do retorno. Por que, missionária? Porque o retorno lembra de impedências que a gente deixou. Sendo que se ele te der uma ordem, você não vai temer, é derémica, mas só. Se ele te der uma ordem, você vai chegar lá, e a presença dele vai continuar cuidando de tudo. Oh, missionária, Deus vai cuidar, vai refeir as pragas, como um homem de disciplina, para tirar aquele povo da opressão. Você conhece a história. Aleluia! Na última praga enviada, que foi a morte dos primogênitos, faraó decide dar a liberação daquele povo. Que coisa linda que Deus vai fazer na tua vida. Você não tem ideia do que Deus tem para fazer na sua vida. O missionário, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar você do cativeiro. Ele vai tirar você desse quadrado. Ele vai te dar liberdade. Alá em que me adora a sério. Aquele povo vai sair do Egito, mas vai sair com o salário do trabalho em suas mãos. Qualquer os egípcios vão dar até tesouro na mão deles. Vai estar dando, vai estar dando, vai estar dando prapa, vai estar dando especialias e prontos para aquele povo redor.